Show! Valeu, valeu! Boa aula! Olá! O menino que está com o nome de Giovanni Ferreira, é Giovanni mesmo, né? Ah, mudou, né? Agora não é mais o outro nome, tá bom. Deixa eu só, eu gosto de atualizar aqui. Ok, certo. Quem está com o nome de Lixrobrinho? Lixrobrinho. É. É Robson. Eu, tia. Qual é o seu nome? Robson. 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 Isso. Bom, gente, então vamos continuar e terminar o assunto sobre o tempo, que nós estamos falando. Vamos ver onde nós paramos. Não esqueçam que mais tarde eu ir lá na plataforma e copiar o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. ver se nós paramos aqui. Falamos do tempo da natureza. Já falamos do tempo da natureza. Agora nós vamos ver o segundo tipo de tempo. O nome... É, o tempo cronológico é o nome... O nome é meio complicado, mas é fácil a gente guardar informação. Vamos ver primeiro o que está escrito. Ao longo dos anos, os seres humanos desenvolveram habilidades de medida para organizar o tempo, criando instrumentos como relógio e calendários. A maneira de organizar e medir o tempo ficou conhecida como tempo cronológico. Então, a gente tem a imagem aqui de um calendário e de um relógio. Então, nós podemos perceber que esses dois, o relógio, como nós já falamos na aula anterior, o relógio e o calendário foi o homem que criou. Nós vimos que lá na pré-história não tinha relógio, não tinha calendário. E que o homem vai criar o calendário é para se organizar. E ele vai se organizar, gente, a partir da agricultura, que nós vamos ver mais à frente. Tá? Oi, tia. Oi. Isso não é para copiar no caderno, não, né? Isso eu vou colocar lá na plataforma, e depois você vai lá e vai copiar no caderno. Agora não, tá? Porque agora, se você copia, você não consegue prestar atenção, tá bom? Na escola, eu dou um tempo para copiar e depois todo mundo para e eu explico. Aqui eu faço o contrário, aqui eu explico, depois vocês vão lá e copiam. Quero ver com todo mundo com isso copiado semana que vem. Mas que vai ter uma tarefa de casa. Então, nós vamos ter aí esse tempo cronológico. Por exemplo, a gente tem o tempo das aulas. Começam às 7h30 e a última aula vai até 10h50. É um tempo cronológico. É o tempo que marca a duração das aulas. Tem dia que é até às 12h, tem dia que é até 12h50. Oi, Maria Helena. Vai falar? Não. Não? Ah, tá bom. Então, nós temos que ter essa atenção. O tempo cronológico sempre é marcado. Por exemplo, alguém lembra... Eu não sou muito de passar atividade, gente, para vocês porem data, não, tá? A gente precisa se situar no tempo. Mas ninguém vai decorar nada de data, não. Comigo, eu não trabalho dessa forma, tá? Mas só para a gente dar um exemplo, alguém sabe a data da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil? 22 de abril. Isso, aê! Muito bem, Maria Helena. 22 de abril foi a data que Cabral chegou. Essa data, 22 de abril, é... O dia do aniversário da minha mãe, 22 de abril. Isso. É um tempo cronológico. Foi quando tem o dia e o mês. Se eu pedisse, poderia também até colocar o ano, de 1500. Então, esse é um tempo cronológico. Vamos ver aqui, deixa eu ver... Miguel, qual foi a data do seu nascimento? Dia 3 de novembro. De que ano? De 2009. Isso. 3 de novembro de 2009. É um tempo cronológico. É um tempo marcado. Aconteceu o seu nascimento nesse dia, mês e ano. Então, o tempo cronológico são marcados pela data, pela hora. Eu dei o exemplo do horário da escola de 7h30 até as 12h ou até 12h50. É o tempo cronológico. Marcado pelo relógio. Daqui a pouco, vocês vão almoçar. Então, é o tempo do almoço, que às vezes dura uma hora ou mais. Então, nós temos aí o tempo cronológico que é... O que a gente vai guardar de informação no nosso baúzinho da memória? O tempo cronológico é marcado pelo relógio de calendários. Ó, abriu o baúzinho, colocou essa informação aqui, fecha para não fugir, hein? Todo mundo colocou o tempo cronológico? Theo, Theo, está enjoado, Theo? Está impaciente aí? Já? Já vai acabar, Theo? Então, vocês abrem o baúzinho. Sim, mas é bom que tem que ir mostrando o tempo cronológico no caderno? Então, eu vou colocar tudo isso lá na plataforma, numa folhinha só. Tá? Aí você vai lá copiar. Tá bom? Tudo que a gente falar hoje vai estar lá. Tá bom? Então, gente, é isso. A gente precisa só colocar essa informação. Tempo cronológico. Ah, é o tempo de crono. Crono é tempo. Cronômetro. Alguém sabe o que é um cronômetro? Oi? O que é um cronômetro? Do tempo. Marca dois tempos. Que marca o tempo, né? Por exemplo, quando o cara está correndo... Isso, Maria Helena. Quando tem uma corrida, o homem que está marcando lá, ele está com um relógio grande, marcando o tempo. É o tempo cronológico ali da corrida. Igual debaixo d'água também. Isso também. Até os equipamentos de mergulho também tem o tempo que vai ser marcado. Né? Então, tudo bem para o tempo cronológico? Deu para entender? Deu para o tempo. Deu para o tempo... Deu para o tempo. Deu para o tempo. Sim ou não, gente? Guarda, povo. Eita! Sim! Isso! Então... Não estou animando... Não estou animando... Não estou animando... Não estou animando... Igual a Maria Helena, porque eu estou com sono. Oh, meu Deus do céu! Vamos despertar! Vamos despertar! Olha só! Exatamente! Ó, vimos o tempo da natureza, que é dos fenômenos naturais, né? Que a gente não pode alterar. Tá? Conhecemos o tempo cronológico, esse, a gente sabe o dia, a hora, o ano, o mês, o que aconteceu, né? E agora o último tempo. Tempo histórico! Isso, o tempo histórico, né? Esse tempo histórico, olha o que ele vai marcar. Ele vai marcar as transformações e as permanências. Antes de eu explicar tudo, deixa eu colocar aqui. As transformações, isso. As transformações... Ah, o Téo está com a ampulheta dele ali mostrando para a gente, né, Téo? Olha lá a ampulheta dele que marca o tempo, areinha caindo, ó. Né? Isso vai ser muito utilizado, Téo, no Egito. E em outras civilizações também, que nós vamos conhecer. Muito legal! Legal! Então, nós vamos ter aqui as transformações. Por exemplo, alguém já foi em Petrópolis? Quem foi? Levanta a mão. Quem já foi a Petrópolis? Isso. Então, lá a gente... Eu já fui em Teresópolis, mas nós também... Sim, Maria Helena, já foi, Maria? Eu já fui em Petrópolis, já foi. Teresópolis. Já não faz muito de novo. Sim. Então, por que eu estou colocando isso? Porque um colega da outra turma falou, deu o exemplo de cidade histórica ser Petrópolis. Petrópolis tem a história dela, mas ela não é exatamente o modelo de uma cidade histórica. Por quê? Tem as construções da época de Dom Pedro, lá na região, várias construções, várias casas e palácios. Tem o Museu Imperial, que era a grande casa lá de Dom Pedro, passar o verão lá em cima, que era mais fresco. Aí, o que a gente vai ter? Mas a gente tem toda a mudança que aconteceu na cidade. Aí você tem as ruas asfaltadas, você tem prédios, você tem os carros, o comércio totalmente diferente. Fala, Maria Helena. Ouro Preto também é uma cidade histórica. Qual? Ouro Preto. Ah, sim, eu dei exemplo de Petrópolis, que é mais próximo e muita gente já foi até lá. Mas as cidades históricas, em Minas tem muitas cidades históricas. Vou fazer a comparação. Então, a cidade histórica, Petrópolis, ela tem várias construções históricas, mas a gente não pode considerar exatamente uma cidade histórica. porque ela não tem, ela teve, ela sofreu transformação. Ela não é exata, ela é do mesmo jeito da construção dela, do período de Dom Pedro? Não. 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 Então, por exemplo, o exemplo que Maria Helena deu de Ouro Preto, é uma cidade que se mantém do mesmo jeito que ela foi construída. Então, a cidade de Ouro Preto, Mariana, Congonhas, várias cidades de Minas, elas são do mesmo jeito. Olha só, deixa eu dar um outro exemplo. São Gonçalo. Vamos pegar aí para uma coisa que está bem perto da gente. Tem a igreja da matriz de São Gonçalo. Na verdade, ela não começou ali. Na verdade, a primeira igreja era lá perto da praça, esqueci, lá perto do pronto-socorro, não é o nome da praça ali, Zé Garoto. Zé Garoto. É. Então, a construção da primeira igreja, na época colonial, era ali. Depois, ela foi transferida para onde ela está hoje, no século XV. Mas a cidade permaneceu do mesmo jeito do século XV? Não. Hoje é uma cidade totalmente transformada. Não. Ficou a igreja, não é, Raiane? Ficou a igreja, construção. Ficou algumas outras construções, por exemplo, a fazenda Columandê, bem um pouquinho distante do centro de São Gonçalo. Então, a gente tem aí algumas, a capela da Praia da Luz. Então, a gente tem algumas construções antigas, mas a cidade sofreu transformações. E essas outras, elas permanecem do mesmo jeito o que Maria Helena colocou sobre ouro preto. Ela não mudou, ela permaneceu do mesmo jeito. É patrimônio histórico, não pode ser mudado. E olha só essa imagem aqui, essa moda das mulheres aqui, é uma moda atual? Não, é antiga. Não, é antiga. Então, a moda está sempre em transformação. A moda está sempre em transformação. Olha só, praticamente todas de chapéu. O estilo do vestido, bem diferente. Então, vamos... Aí, vamos ver aqui. Olha só, aqui, mostrando várias imagens também da moda, né? Diferente. A moda do Egito Antigo. Aí, o seu, né? É, da Grécia. Aqui, da época da chegada dos portugueses aqui no Brasil. E o da Mona Lisa. É, a Mona Lisa é um quadro que está aqui, mas quando tiraram essa foto das roupas, aí saiu as exposições dos quadros aqui atrás, né? Então, a gente pode perceber aqui, ó, os vestidos também. Já pensou, meninas? A gente utilizando esse vestido hoje? Só para fantasia. Né? Que calorão a gente ia passar aqui dentro, hein? Né? Iriamos derreter com esse calor que está fazendo. Nossa senhora, né? Então, gente, a moda, ela mostra a passagem do tempo. Olha aí, essa é uma moda atual? É. Sim. É. Uma moda atual, né? Mais informal, né? Um tipo de roupa que a gente coloca para ir, né? Trabalhar, ir em qualquer lugar. Essa última aqui pode até fazer um passeio, né? Bem à vontade. Então, nós temos aí essa transformação na moda. Por exemplo, se eu coloco... Quando você vai... Quando você vai no museu, né? Quem já foi em algum museu aqui? Eu. Raiane. Quem mais? Quem visitou algum museu? Eu. Cadê eu? Levanta a mão. Eu. Samuel, Teu. Eu também. Eu. Eu também. Eu já fui no museu lá de Petrópolis. Ah, o museu de Petrópolis. Eu já fui no museu. Eu estava num passeio de férias, aí aproveitaram e foram lá ver. Caíque também foi, Caíque? Eu fiz um passeio de escão. Eu fui no... Isso. Eu gosto muito de fazer passeios. No sexto ano... Aqui, ó. Mamãe. Oi, Maria. No sexto ano, eu, depois que trabalho a parte de pré-história, eu levava sempre os alunos no Museu Nacional, né? Que é lá no Rio, né? Eu levava sempre lá para a gente trabalhar o que a gente aprendeu na sala de aula lá. A gente ia fazer uma revisão lá. Mas, infelizmente, esse museu que eu estou falando é aquele que pegou fogo. Ele tinha tudo que nós... Assim, uma boa parte que nós iremos trabalhar. Eu fiquei assim, cheguei a chorar quando eu vi o incêndio lá no museu. Gente, a sala do Egito, eu tenho muitas fotos de lá, né? Porque eu ia muitas vezes lá. As fotos da sala do Egito eram lindas. Os alunos ficavam encantados de ver aquelas múmias de verdade, objetos. Muito legal. Mas, aí, a gente tem como mostrar isso para vocês quando a gente estiver trabalhando esse assunto, tá? Então, nós temos aí a moda. Então, a moda bem diferente. Então, vamos relembrar o que a gente trabalhou. Vamos ver se está a informação no baúzinho? Aí, você deixa eu ver se está aí e pronto. Oi? Vamos lembrar, então. Aqui nós começamos tendo o exemplo da mudança, da passagem do tempo, né? Nós vimos que a gente percebe a mudança do tempo através de quê? Pode falar o que está escrito aqui, não tem problema, não. Através das estações do ano. As estações do ano. Relógios e calendários. Isso, calendários. O movimento aparente do sol. O movimento aparente do sol. Então, nós temos esses exemplos, mas existem outros, né? Aí, nós vimos sobre o tempo, né? O tempo que nós vamos relacionar o passado com o... Futuro. Com o presente. Com o presente. Aqui, olha aqui. Estou passando o cursor. Nós vamos relacionar o passado com o presente, né? Sempre vai ter essa relação. Tempo da natureza, que é o tempo que nós não podemos... Mudar. Mudar. Mudar, né? Acontece naturalmente. Aí, nós vimos as fases da lua, o crescimento de um vegetal. O que mais que a gente viu? O crescimento de todos os... O crescimento, isso, né? De um bebê, de um animal, né? Isso tudo nós vimos no tempo da natureza. Depois, a gente conheceu o tempo cronológico. Esse é marcado por quê? Calendário. Calendário e... Relógio. Relógio, né? Não, mas tem despertador isso daí. Isso. A data, né? Exata, a hora, o mês, o ano, para mostrar o fato acontecido. E o tempo histórico, ele vai fazer o quê? Aqui, analisando as... Transformações. Transformações e a espermação. E as espermações, né? Ao longo dos anos. Então, o tempo histórico é isso. Quando a gente vai no museu, a gente pode perceber como era deter... deter as roupas, os objetos. Por exemplo, quem foi lá no Museu Imperial em Petrópolis, pode ver isso. Roupa, os móveis, né? Os móveis, a gente pode perceber a diferença. Os objetos, a coroa de Dom Pedro, né? Que tem lá. Oi? Eu já fui nesse museu. Isso. Então, tudo que está lá no museu, geralmente... Olha só a minha palavrinha. Geralmente, está relacionado com o passado. Mas tem museu que ele também representa o presente. Por exemplo, quem é que conhece em Niterói o MAC, o Museu de Arte Contemporânea? Aquele que parece um disco voador. Quem já passou por lá? Eu. 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 Naiane, vocava, vocava. Maria Helena, Alexandre, isso. João Pedro, Guilherme. Então, todos praticamente já passaram por ali, já entraram para visitar. Ali, o nome já diz Museu de Arte Contemporânea. É a última fase da história. A última fase da história. Ontem. Oi. Fala, Renato. Tia. Só um minutinho, Alana. Fala, Alana, primeiro. Depois, Renato. Tia, meu e-mail caiu. A senhora está em que página? Espera aí, gente. Alana, fala. Meu e-mail caiu. A senhora está em que página? Ah, eu estou fazendo uma revisão do assunto que nós trabalhamos. Agora, eu estou mencionando o exemplo do museu, que eu falei que os museus, geralmente ele apresenta objetos do passado, mas tem museu que é do momento mais atual. Ontem, eu falei que a história se divide em quatro partes. A história antiga, medieval, moderna e contemporânea. A contemporânea é a última. Então, o MAC, ele mostra exposições do praticamente século XX e XXI, as mais atuais. Por isso, é contemporâneo, é a mais atual. Então, lá, a gente não vê objetos do passado, de um passado bem distante. Quer falar, Raiane? Fala. Não, tia. Então, lá, quando vou... Deixa eu ver. João Pedro, você disse que já foi lá? Não, eu só fiquei passando muitas vezes lá, mas nunca entrei, nunca vi. Ah, nunca visitou, né? Sim. Quem é que disse que já entrou lá? Tel. Eu. Cadê, Tel? Gustavo também? Não, eu não fui, não. Tel, você entrou lá, aí você viu que tinha algumas obras, era o quê? Pintura? Não fui eu que disse, não. Não? Ué, quem é que disse que entrou lá e visitou? Ué. Ué? Sumiu? Cadê, gente? Alguém disse que tinha... Todos só passaram por lá, nunca entraram para visitar? Eu já passei, mas nunca entrei. Ah, tá. Então, quando vocês puderem, estiverem passando por ali, puderem dar uma paradinha, que entra lá dentro, além de ser muito bonito, tem uma escadaria muito bonita, né? Tem obras. Oi? Eu já entrei lá, tem obras. Quem entrou? Samuel? Sim. Samuel, então, me diz aí, o que você lembra que você tenha visto lá? Eu não lembro. Ah, não lembra? Eu não lembro. Então, aí nós temos atividades de pessoas atuais, de pintores, artistas atuais. Então, ou instalações. Instalações, gente, é quando a pessoa faz uma obra de arte cheia de objeto. Então, lá você vê isso. Lá você não vê as peças de um museu que mostra o passado. Certo? Olha a conversa aí, Rian. Então, nós não temos... A maioria dos museus, ele mostra do passado e não do presente. Poucos são os museus que mostram o presente. Tem museu que ele mostra o passado com uma parte do presente. Tá? Tudo bem? Todo mundo chegou a entender direitinho? Sim ou não? Sim. Isso. Nós vimos aqui a moda, né? Sim. E agora, vocês vão anotar esta tarefa aqui para a casa. Na agenda, na agenda? Espera aí, eu vou pegar a minha agenda aqui, rapidinho. Não, pode anotar no caderno mesmo. No próprio caderno. Espera aí que eu vou pegar o caderno. Eu já recebi a minha agenda, então eu preciso do hotel. Não, pode anotar no caderno mesmo, que você já faz ali no caderno. Tá? Anota devagarzinho primeiro. Quando acabar, fala, acabei. Porque eu vou explicar. Então, anota. Coloca a data de hoje. Eu não coloquei aqui, desculpa. É dia 2 de fevereiro, né? Coloca a data. Tia, tem negócio aí na sete, mas não fui eu que escrevi, não. Foi minha irmã. Ah, tá. Ô, Maria de Lúcia. Ó, para a casa. Eu vou ler. Depois eu vou explicar. Pesquisar, recortar e colar no seu caderno imagens sobre o tempo da natureza. Tempo cronológico e o tempo histórico. Identificando as imagens com o tipo de tempo. Você colou uma imagem do tempo da natureza, você vai escrever lá. Tempo da natureza. Aí depois escreve o que o tio Gil vai mandar lá? Isso? Não, você vai fazer isso no seu caderno. Você vai me amostrar semana que vem. O tio, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. É para colar a imagem e depois escrever o que vai mandar? Não, não vai mandar nada. Ninguém vai mandar nada. Faz aí, copia tudo para eu explicar direitinho. Ninguém vai precisar enviar nada. Todo mundo anotando direitinho? Está dando para ver? Está. Está bom. Aí, botei bem grande. Tia, só isso? É só isso. Mas espera que eu vou falar o que vai fazer. Quem acabar, avisa. Acabei. E fica aí aguardando. Acabei. Isso, que eu vou explicar. Tia, tia. O que é isso? Tinha que começar a escrever agora, que eu estava procurando e mexendo. Ah, eu disse que podia fazer no caderno mesmo, que já fica lá. Depois você vai ter que passar para o caderno. Acabei. Acabou? Mais um que acabou. Acabei, tia. Eu não. Tia, também pode ir para mim? Acabei. Acabei. Vamos aguardar todos. Só um minutinho. Acabei. Acabei, tia. Isso, estão acabando para a gente ver a informação, como é que vai ser. Acabei. Isso. Estou copiando. Está bom. Vou esperar todos terminarem. Acabei, tia. Acabei. Acabei. Oba. Falta mais alguns. Acabou, Raiana? Acabei, tia. Acabei, tia. Sim. Tá. Maria Helena também já acabou? Estou quase acabando. Tá. Eu também. Certo. Não esqueçam de ir na plataforma. Pode copiar depois da atividade de casa. Não tem problema, não, tá? Copiar esse assunto que nós falamos hoje vai estar lá na plataforma. Tia, isso é para... Segunda-feira. É, para a próxima aula, segunda-feira. Tá. Uhul, acabei. Eba. Quem mais? Falta ainda alguém? Eu, Samuel. 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 Sim, já acabei. Isso. Isso. Só está faltando Samuel? Sim. A gente sobe. Sim, só está faltando ele. Guilherme Medeiros, cadê você? Não estou te vendo. Estou aqui. Ah, Guilherme, está aí. Esqueci, não é Guilherme, não. É o outro. É o Guilherme Marins, Martins. Ele está aí? Ele estava aqui. Eu acho que a bateria dele deve ter acabado, então. É. Prontinhos? Sim. Sim. Está bom, não é isso, Samuel? Já acabou. Sim. Posso começar a explicar? Pode. Pode. É, então, olha só. O que eu vou ler primeiro aqui direitinho o que está a colocar. Pesquisar, recortar e colar no seu caderno imagens sobre o tempo da natureza, cronológico e histórico. E vai identificar as imagens com o nome do tipo de tempo. Quer dizer, você pegou uma imagem do tempo da natureza, você escreve do lado ou embaixo. Tempo da natureza. Depois a outra imagem. Tempo cronológico. Aí o outro. Tempo histórico. O tempo histórico é muito fácil, gente. Pode ser, por exemplo, uma imagem da chegada dos portugueses no Brasil com fato histórico. Aí você vai escrever a chegada dos portugueses no Brasil, a descoberta do ouro em Minas Gerais. Então, qualquer fato histórico, tá? Então, é isso que você vai recortar e colar. Mas, olha, essa observação é muito séria. Se você não conseguir imprimir, se você não conseguir recortar de um outro lugar, gente, faz um desenho, porque, ó, que nós temos aqui, ó, não precisa de luz, não precisa de tinta, ó, nossas mãos. Você pode fazer um desenho, colorir e colocar lá tempo histórico, tempo da natureza, não tem problema, tá? Faz o desenho direitinho, dá um colorido nele, que vai dar certo do mesmo jeito. Porque tem gente que fala assim, ah, faltou luz, a impressora ficou ruim. Guilherme Rian, por gentileza. Então, faltou luz, a impressora acabou a tinta. Gente, as mãos, as mãos, ela faz esse trabalho. É porque as pessoas hoje estão limitadas só a imprimir. Mas, se houver algum problema, faz o desenho. Não há nenhum problema, ok? E aí, você depois colou, né? Aí que eu botei aqui, caso não consiga encontrar as imagens, pode desenhar. Aí, nós vimos lá o tempo da natureza, né? Nós vimos vários tipos de exemplos, vocês podem pegar outros tipos, né? Vimos aí o tempo cronológico, vocês podem pegar outros tipos de relógio. Cronômico. Esse relógio que eu tenho, a ampulheta, é um tipo de marcação de tempo, né? A moda, ou um lugar histórico, tanto faz. Aí, você vai colar, né? Lá na folhinha do seu caderno e deixa lá registrado. Você vai enviar? Não. Por quê? Na próxima aula, eu vou chamar um por um, e aí vocês vão amostrar o trabalho aí, na câmera. E aí, eu vou olhar e vou anotar aqui que você fez, e você vai ganhar um ponto de trabalho. Então... Você vai ganhar ponto por isso? Sim, toda tarefa passada e vai apresentar, eu vou marcar aqui ponto para ser somado com os pontos da teste, prova, trabalhos, né? Então, a gente vai ter várias atividades no Bimestre. Mostrou, né? Por isso que eu falei, ninguém vai me enviar nada. Aqui, tudo é mostrado ao vivo e a cores. Olha o meu trabalho, né? Na verdade, ao vivo não é muito, não, porque a gente, de qualquer forma, não está vendo um ao outro. Ah, mas eu estou vendo vocês, se você apresentar... Olha, eu ontem não apresentei essa imagem para vocês? Então, estou aqui mostrando. E aí, você vai amostrar a sua atividade aí para mim também. Mas, Tia, mas quando vai ter que copiar isso aí? Você falou que teria que copiar isso daqui que está na tela. O conteúdo do assunto, você pode copiar mais tarde. Ah, tá. Tá? Ele já vai estar lá na plataforma. Aí, eu vou botar lá. Conteúdo da aula de história, capítulo 1. O tempo tem o título, né? O tempo e a história. Hoje, nós falamos só sobre o tempo. Depois, a gente vai falar de outro assunto que tem no livro também, que é a linha do tempo. Aí, vai ficar para a semana que vem. Aí, quando a gente falar da linha do tempo, a gente já vai acabar o capítulo 1. Já acabou o capítulo 1. Oi? Ô, Tia. Sim? Minha impressora não tem tinta colorida. Pode fazer com preta mesmo? Claro, pode. Não tem problema. Importante é você fazer. Aí, se você ou o aluno falar assim, ah, eu não fiz porque eu não pude imprimir. Aí, não vai valer. Por quê? Eu estou dizendo que a gente tem as... A gente tem as... Quero ouvir. Mãos. Mãos para fazer. Então, a gente pode fazer. Ô, Tia. Oi? Eu posso desenhar o tempo da natureza no caderno? Claro. Pode, sim. Pode. Não tem nenhum problema. Quando, às vezes, eu passo essa atividade, quando a gente está na sala de aula, eu peço para os alunos fazerem os desenhos na sala. É? Como nós não estamos na sala de aula, aí eu estou pedindo, fica à vontade. Pode recortar, colar ou desenhar. Aí, a opção é de cada um. Entendeu, Raiane, o que é para fazer? Está legal? Está ok? Sim. Ok. Maria Helena também? Samuel, Gustavo, Guilherme. Todo mundo entendeu? Está claro aí? Entendi. Ok. Alice, entendeu aí também? Entendi. Renato, está tudo ok? Entendi, entendi. Tá bom. Então, eu vou ver todos os trabalhos de todos, né? Na segunda-feira. Na segunda-feira, a gente tem uma aulazinha depois do Recreio. Vai ser a aula só de apresentar a tarefa de casa. Certo? Tarefa de casa, todo mundo vai mostrar aí. Vai chegar aí assim, né? Igual eu estou mostrando aqui. Vai chegar aí perto da câmera. Agora, eu vou ver e vou anotar aqui o seu ponto. É um ponto que você ganha, que eu chamo ponto de participação. E ele, toda vez que a gente fizer um trabalho, eu vou colocar para vocês mostrarem. E vai ter brinde. Vai ter ponto para acumular. Só não vai acumular ponto quem não quiser, né? Eu não sou pronto do socorro. No pronto-socorro é que dá ponto, né, gente? Quando você se corta assim, é que dá ponto lá no pronto-socorro, né? Eu não sou enfermeiro para dar ponto lá no pronto-socorro, não. Mas eu vou distribuir pontuação para aqueles que fizerem as tarefas. Está certo? Ficou legal o assunto de hoje? Foi bem fácil, não foi? Né? Falar do tempo foi bem tranquilo. E a gente vai... Já são meio-dia. Devagarinho. Fala, Gustavo. Já são meio-dia. Já são meio-dia. Tá bom, tá todo mundo com fome. Vou para outra turma. Gente, ó. Beijo para vocês. Façam a tarefa e copiem o conteúdo que vai estar lá na plataforma, tá? Beijos até segunda-feira. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Alô, que bom, gente, passa aí?